Hoje é o dia mais bizarro de toda a minha existência. Eu vou chocar a todos meus amigos, porque eu nunca nem fui numa festa que me chamaram. Imagina num Big Brother. Chega! Eu quero o pacote completo, eu quero chorar na grama. Começando por... É uma questão de afinidade. Esse é meu favorito. Se eu tô entrando, eu tô entrando. Eu vou gabaritar. Colô? Eu acho um ícone. Se for uma dote, me desculpa, não consigo evitar. Ontem teve prova do Liga. A prova era simples. Eles tinham que correr até uma piscina, pegar balões e trazer de volta. O balão verde eliminava, o balão vermelho valia um ponto. A Manu, a gente vai rever a prova agora, teve uma grande ideia. Como eles não sabiam o valor dos balões, ela falou, haha, já sei, quem pegar menos balão ganha. Então ela foi, pegou um balãozinho só, voltou toda plena, colocou ali na pistinha dela, nem suou, ficou vendo aquele caos, todo mundo se trombando, e ela ali, paradinha. Só que ela pegou bem o balão verde e foi eliminada. Patrick foi o vencedor, olha só. Patrick, você é o novo líder. Parabéns! E eu achei que a minha estratégia era de gênio. Eu falei assim, às vezes é quem menos pega. Eu vou pegar todos eles. Eu te amo. Mas não é muito cedo para falar isso? Eu não sei se é muito cedo. Mas eu sinto em meu coração, meu pequeno coraçãozinho sertanejo. Ah, para. Você sabe, eu sou do signo de peixes. O que isso quer dizer? Que eu choro muito e eu sou muito sensível. Embora eu seja muito bonito, eu tenho uma profundidade de sentimentos que poucos entendem, Gabi. Você me entende. Eu te entendo, Gui. Vamos nos beijar agora debaixo dessa chuva? Vamos. Quantas bolachinhas a gente pode comer? Duas por dia. Duas? É. Então eu vou tomar meu café. Contaram os biscoitos? Contamos. Contamos. Duas pessoas não vão comer. Ai, gente, isso é feio demais, velho. O que é feio? Ah, ficar contando comida. Não, feio é das eras talecas. Isso é bem feio. E a gente não tá julgando. Também é feio. Um erro não justifica o outro. Isso não é erro. Isso foi a maneira que a gente fez a nossa chapa funcionar perfeitamente. Sim, mas a chapa não é de vocês, a chapa é de todo mundo. Pra ninguém passar vontade, Babu. Sim, amiga, olha só. Um erro não justifica o outro. Vocês estão sendo tão erradas quanto eles. Babu, isso é zero errado. É pra ser justo. Não, olha só. Justiça. Você não tá vendo direito. Eu tô... Olha só, amiga. Eu tenho olhos. A gente contou semana passada, amigo. Eu tenho olhos. Não, não, a gente contou. A gente contou. Eu tenho olhos. Eu tô falando que eu não concordo. Isso é segregar. Isso é contar. Isso é mesquinharia. Onde que isso é errado? Que justiça. Cada um tem dois. Se chama segregação. É de individualismo. Pelo amor de Deus. Individualismo. E ontem, hein? Ontem teve reunião de condomínio. Olha só como foi. Turma, vamos brincar hoje. Quem veio fazer VT, Gisélia? Se eu não colocar a Manu, ela vai ficar brava comigo. Porque ela é a nossa atriz principal da casa. Ela faz VT 24 horas. Concordo, Manu. Porque ela realmente não tem interesse em entrar no jogo. E ao mesmo tempo, ela também não quer se posicionar muito. Porque ela não veio pra jogar. Manu veio assistir. É uma boa plateia. Então, todas as meninas são influenciadoras. Todos os meninos são influenciáveis. Não, veja bem. Elas estão em treinamento para vilã. Fiong está sendo manipulado. Manu, eu acho que você também não pegou nem o pódio, não, né? Não peguei. Eu sou carreira solo, Thiago. Eu tô acostumada. Então, olha aí. Vitor Hugo, Manu e Ades. Vocês têm muita coisa em comum? Acho que não. Tem. Vocês não pegaram o pódio já. Por algum motivo, vocês não foram lembrados, né? Eu tô até agora chocada. Não acredito que você trouxe a gente, sério. O que vocês achavam que eu ia trazer mesmo? Na hora que ele falou. O que você me escolheu, Dan? O Daniel não conseguiu ficar dois minutos do lado dele. Ele é uma criança. Se vocês se beijarem de língua, eu aperto o botão. Bora? Você aperta? Eu aperto. Você jura? Jura? Mas calma. Manu, a Manu é muito louca. Não é assim, ó. Um beijão. Eu vou apertar o botão, eu quero um beijo de não pela. Não beijo, que eu... Ah, é verdade. Vai. Eu quero dar um beijo, vai. Não, eu aperto, ó. Ai, meu Deus, eu tô com medo de apertar, tá? Eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Quer que eu aperto? Não. Eu vou dar um beijo de não, você apertar, senão eu vou apertar. Pode ir, Manu. Gente, mas a gente vai ser... Eu tô correndo risco também, tá todo mundo correndo risco. É o jogo, por isso que ele falou. Joguem. Joguem. É isso, tô correndo risco, velho. Eu quero ver se as pessoas têm coragem. Eles estão falando até agora que as pessoas aqui estão se escondendo. Por isso que eu acho que isso tem. Já chegaram, galera! Ué! Fizemos agora uma amizade, tá todo mundo f*** com esse trio agora. Você tá com pesadelos. Eu sabia que isso ia acontecer. Exato. Só que eu tô na parede, não é? Mas posso falar? Eu acho que eu precisava disso, porque me fez entender o quanto eu quero estar aqui. Tipo... Viu? Era o que a gente tava falando. Era isso que eu queria. Ela tava falando isso. Eu cheguei aqui no nosso quintalzinho. Não, eu queria chorar. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu tô aqui. Fláia acabou de falar que o Vitor Hugo pediu pra ela e pra Mari votarem em mim. E elas falaram não. Amor, tô muito triste com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Falso pra um c***, virou pra Fly e pra Mari pediu pra votar em mim. Quer falar isso na minha cara ou você não quer? Eu não sou falso. Fala. Fala. Então fala. Eu tô conversando com ela. Ah, você entendeu? Manu, pode ser? É verdade isso? Eu fiquei muito decepcionado com você. Por quê? Eu não tô gostando dessa postura em relação ao jeito que você tá conversando comigo. Se você quer conversar sério, a gente senta e conversa como dois adultos. Agora fica assim. Aham. O quê? Eu não gosto desse tipo de coisa. Quando você vira pra duas pessoas que gostam de mim e pede pra votar em mim sem motivo algum, eu faço assim, eu crio um escândalo. Você é um falso do c***. É isso que você é. Você é um falso do c***. Você é. O Brasil veja. É isso que eu queria. O Brasil veja você sendo falso. Vê, Brasil. É isso que eu quero. Que o Brasil veja você sendo c***. Ei, tira a mão. Vai, bate, bate. Tá louca? Tá louca? Por que todo mundo fica contra mim? Eu não fiz nada com ela nem com ninguém. Porque você tem atitudes erradas. Você tem condutas erradas, você vai correr as consequências, ué. Ele vira pra mim e fala, ai, Manuzinha, palestrinha. E daí vira nas costas e fala pra Fai e pra Mari, vota na Manu. Falso. E as pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo que eu virei pra todo mundo e falei, eu não tenho coragem de votar no Vitor, porque ele é muito fã do programa. Chegou a hora, o maior paredão de todos os tempos. Mari, você tá salva. A Mari já ficou livre. Felipe Prior. Manu, o Brasil inteiro se mobilizou. Famosos anônimos. Gente de todos os cantos do Brasil. Fica Prior. Fica Prior. Fica Prior. Vamos salvar nosso último vingador dentro da casa do Big Brother. Fora Manu. Oh, oh, oh. Venha comigo no passinho do Prior. Fica, Manu. Fica, Manu. Fica, Manu. Fica, Manu. É daquele tempo que eu tô chorando com o Big Brother. Gente, vamos que agora virou meio que uma guerra na internet, né? Deus é pai. É muita emoção pra uma noite só, gente. Meu Deus do céu, é agora. Tá chegando o momento. Nesse momento que o BBB dá uma última embaralhada nas cartas. Prior, você tá eliminado. A eliminação é... Sabe de quem? Felipe Prior tá fora. Manu é o nome da emoção. Manu ficou. Tô muito feliz. E ela ficou! E aí, galera. Oi? É o Diva. Oi? Oi? Oi, Diva. 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 Eu ouvi que vocês já estão ouvindo minha música. Meu Deus. Então, eu queria entrar e dizer oi. E ver como vocês estavam todos se sentindo. E eu queria cantar um pouco. Oi, Diva. Muito obrigada. É a Diva do Diva do Tamborzinho, Babu. Muito obrigada. Oi, Diva. Manuela. Eu. Nosso começo foi difícil, hein? Foi. Tinha segunda-feira que eu queria entrar pela televisão e balançar essa cabecinha. Talvez por causa daqueles idiotas da sétima série B, Manu. Talvez você tenha colocado entre nós e você umas barreirinhas. A vilã do BBB. A Yogi na mastreta do jogo da discórdia. A fada. Mas, Manu, quem precisa de asinha quando já se tem tudo, Manu? Você é absurdamente inteligente. Você tem um repertório, Manoel. Você não é a garota errada. Você é a garota certa. E nós temos muito orgulho de tudo que você fez durante o Big Brother Brasil. Manu, o público do Big Brother Brasil escolheu você como a terceira colocada. Muito obrigado, Manu. Parabéns. Deus do céu. Amiga. Eu espero ali. Eu espero que você tenha compor. Ai, minha amiga. Você é maravilhosa. 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 Que orgulho. Vamos lá na frente. Meu Deus, que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho.